Foi, né? Tá indo bem? Dias de Luta foi feita, inspirada num cara fantástico, um cara incrível, que foi o presidente da Warner, né? Que é o André Midani. O André Midani, eu lembro que teve uma reunião com o Ira, a gente, uma reunião em 85. Com a gente, 85, 86, onde ele falou muita coisa pra gente. E a gente estava muito... o Ira era uma banda que a gente vivia muito na defensiva dentro do mercado fonográfico, né? A gente tinha uma identidade muito marcante, a gente tinha uma posição muito forte contra várias coisas comerciais que existiam dentro da música. A gente levantava várias bandeiras, né? E a gente foi pra ter uma reunião com o presidente da gravadura, o Warner, onde a gente tinha assinado. Com um monte de coisas pra falar, né? A gente estava muito decidido a romper coisas e ter muitas reivindicações e tal. E a gente foi encontrar com o André Midani, né? O André Midani, o cara que descobriu Elis Regina. Um cara que foi um cara importante pra Bossa Nova. Um cara que foi muito importante pra toda essa cena roqueira dos anos 80 também. Um cara que cuidava da capa ao conteúdo dos discos, né? Um presidente dos sonhos, né? Depois que você conhece outros caras que trabalham nesse universo fonográfico, você vê que o André Midani era um artista cuidando de outros artistas, né? Então, é um cara incrível. Mais velho que a gente, nessa reunião que a gente achava que ia chegar lá e ia arrasar, ele ensinou um monte de coisas pra gente, né? Isso aí foi uma reflexão pra mim, que eu pensei assim, né? Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem, que era essa música feita pra André Midani. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras, né? E ele deu uma lição na gente da experiência que ele tinha com a música, né? Da vivência dele. Então, essa música era muito sobre isso. Pegando por isso que eu falo da carona com Invelheção na Cidade, porque tem essa temática também, né? Um dos versos que eu acho, um dos versos mais bonitos que eu escrevi, tão em dias de luta, que eu acho que sou eu ainda jovem, né? Se sou eu ainda jovem passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Então, é uma reflexão muito ligada a essa coisa também do aprendizado, do envelhecimento, da juventude eterna, do espírito jovem, e do que a gente aprende convivendo com pessoas que possam ensinar coisas pra gente, né? Então, esse é o grande lance de Dias de Luta, uma das minhas músicas favoritas, das minhas letras favoritas que eu fiz. Se sou eu ainda jovem passando por cima de... ...